Hello my friends, hello everyone. Olá meus amigos, olá todo mundo. Aqui é o Teacher Gil e hoje eu trago essa pequena aula de inglês pra você com a conversa que o Trump teve com o Bolsonaro. É claro que deve ter tido algum tradutor lá da Casa Branca ajudando a traduzir toda a conversa, não é? Mas ela existiu. Muitas pessoas estão achando que é fake, que isso tudo é falso, mas não é. E eu vou provar pra você como tudo isso é verdadeiro. Eu coloquei aqui na página, que eu aumentei bastante pra que você possa ver direitinho. Essa é a página oficial do Donald Trump. Esse aqui é o Twitter da escola aqui, da minha escola, Mind English World. E agora vamos aqui no endereço aqui da internet. Bom, aqui ó, twitter.com slash real Donald Trump. O Donald Trump de verdade tá escrito. Ok? Agora vamos aqui ó, seguidores, 55.5 milhões de seguidores. Todos os tweets que ele já fez, quase 40 mil, não é? As pessoas que ele segue, ele segue 46 pessoas. Ok? Agora vamos lá então, vamos passar aqui, olha. Tá, fala aqui também que ele é o... Alguns dados sobre ele, 45º presidente dos Estados Unidos e tudo mais, Washington DC, ok? Agora vamos lá, vamos lá pros tweets que ele colocou. Vamos passar aqui ó, pra procurar o do Bolsonaro. Tá, deixa eu... Aqui ó. Aqui ó, encontramos aqui. Olha, no dia 29 de outubro, ele fez esse tweet então. Que ele tweetou lá, colocando sobre a conversa que ele teve com o Bolsonaro. Aqui tá um pouco pequeno, fica difícil de ver, não é? Acho que vou tentar aumentar um pouquinho mais ainda, vamos ver. Aumentou um pouquinho mais, agora melhorou, não é? Bom, aí está então o tweet que ele escreveu aquele dia, tá vendo? Aqui ó, e aqui ele cita então, olha, o nome do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Então agora não tem mais como duvidar. É totalmente autêntico, não é falso não. Eu sei que quando chega uma notícia boa assim sobre o Brasil, com os Estados Unidos, muitos de nós até custamos acreditar, mas isso é verdade, isso é real. E agora então eu vou passar pra você esse texto inteiro em inglês. Eu vou ler e vou ensinar você a pronunciar, pra que você possa aprender e melhorar um pouco mais o seu inglês, com essa notícia tão boa pra nós, brasileiros. Ok? Deixa eu... Deixa eu abrir aqui então a imagem, pra que você possa ver. Eu fiz uma imagem que eu tirei uma foto do meu celular, porque ele fica melhor, fica maior e fica melhor pras pessoas verem, ok? Aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui no estado de Utah, aqui deu uma boa repercussão isso. Muitas pessoas comentaram, muitos americanos comentaram de uma maneira muito positiva. Falaram que ficaram muito felizes de ver ele tentando uma relação melhor com o Brasil e abrindo as portas pro Brasil. Muitas pessoas acharam muito legal da parte dele. É claro que nós brasileiros também, não é? Bom, agora vamos lá, pessoal. Eu vou ensinar você a pronunciar cada palavrinha então. E vou traduzir também, vamos lá. Aqui então, a primeira frasezinha. Had a very good conversation. Had a very good conversation. Tive uma conversa muito boa. Com o presidente eleito, com o recém-presidente eleito do Brasil. Essa palavra aqui, newly, pode ser o mais novo ou o mais recente, ok? Jair Bolsonaro. Who won his race by a substantial margin? Who won his race by a substantial margin? Ok? Agora, ao pé da letra, eu sei que muitas pessoas devem estar se perguntando, porque a palavrinha race significa correr ou corrida, não é de correr com um meio de transporte, com um carro, algo assim. Mas aqui, está falando assim, que ele ganhou a sua corrida, ou talvez a sua concorrência, a sua candidatura, eu diria assim, né? Que ele ganhou então, quando estava concorrendo, ou ganhou a sua candidatura, então, ele fala aqui por uma, mas eu acho que eu falaria, pode dizer, com uma margem significativa, ok? Com uma margem significativa. Então, que ele ganhou a sua concorrência com uma margem significativa. Às vezes com um pouquinho estranho de traduzir, mas estou fazendo melhor que eu posso aí, ok? Agora, vamos lá então para a próxima frasezinha embaixo. Nós concordamos que o Brasil e os Estados Unidos trabalharão juntos bem de perto. Eu traduzi a palavra aqui, closely, closely, como bem de perto, ok? E aqui é juntos. Então, concordamos que o Brasil e os Estados Unidos trabalharão juntos bem de perto. Agora aqui, ó, daqui até o final. Não, eu vou dividir em dois, vamos lá. On trade, military and everything else. No comércio, na área militar e em tudo mais. Isso é legal, né? Porque o jornal falou para nós que ele trabalharia mais na parte de comércio e área militar. Mas aqui, então, ele está dizendo e tudo mais. Ou seja, ele tem muitos outros planos muito bons, então, para trabalhar com o Brasil. Espero que seja bom, né? Espero que ele não queira somente tomar vantagem, mas que realmente ele abra algumas portas e dê alguns benefícios para nós, que nós precisamos tanto. Não é porque gente querendo aproveitar do Brasil, da situação, nós estamos cansados já dos próprios políticos brasileiros que fazem isso. Bom, agora aqui é a última frase, então. Excellent call. Wishing him congrats. Excellent call. Wishing him congrats. Excelente ligação. Desejei a ele os parabéns. Essa palavra aqui, congrats, é uma abreviação da palavra, da palavra, congratulations. Mas a palavra congratulations, na verdade, ela não tem uma abreviação. Essa palavra aqui, ela seria considerada errada gramaticamente. Porque não tem uma abreviação da palavra congratulations. Mas no dia a dia as pessoas podem fazer isso. Ok? Ficou aí, então, para você. E agora eu queria apenas ler de novo o texto pela última vez, mas todo ele corrido, sem traduzir, para você poder escutar e praticar aí pela última vez. Vamos lá, então. Donald J. Trump. At Real Donald Trump. Agora começando aqui o texto. Had a very good conversation with the newly elected president of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agree that Brazil and the United States will work closely together in trade, military, and everything else. Excellent call. Wishing him congrats. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que eu tenha ajudado muito você. Deixe teu like aí, que me ajuda muito. Compartilha também com teus amigos. E deixa um comentário, se você tiver. Ok? É isso aí. Espero você na próxima. Até lá. Tchau. Tchau.